Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja, João viu Jesus. Todos nós precisamos fazer a experiência de ver Jesus. E é claro que eu agora não falo dos olhos físicos, mas dos olhos da fé. Todos nós precisamos fazer essa experiência. Talvez essa seja a experiência de um encontro com Jesus, de ver Jesus. João está vendo Jesus e está entendendo. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse é o Jesus. Jesus é aquele que veio me salvar. Jesus é aquele que veio me libertar. Jesus é aquele que veio me tirar do pecado. Por isso, eu até sei quem não viu Jesus. Sabe como é que eu sei que uma pessoa não viu Jesus? Porque são aqueles que acham que é possível ficar com Jesus, mas permanecer no seu pecado. Essas pessoas não viram Jesus. Então, escuta o que eu estou te dizendo. A pessoa diz que ama Jesus. A pessoa diz que conhece Jesus. A pessoa diz que viu Jesus, mas ela continua na sua vida errada. É mentira. Ela viu sei lá o que. Ela viu uma miragem. Ela leu até a Bíblia. Leu, mas não entendeu nada. Não chegou a revelação para ela. Ela não viu Jesus. Porque o verdadeiro Jesus... Escuta o que o outro freio está te dizendo. Qual é o verdadeiro Jesus? O verdadeiro Jesus é o que João Batista está vendo. O verdadeiro Jesus é aquele que vem para tirar o meu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu e o teu. Quando Jesus entra na tua vida, ele vai limpar você do seu pecado. Se você não foi limpado do pecado, se você não mudou de vida radicalmente, eu não sei, Jesus não entrou na sua vida. Porque quando Jesus entra, ele limpa. Ele limpa. Eu não estou falando que a pessoa se torna santo da noite por dia, mas há uma mudança radical. Ora, no dia que Jesus entrou na minha vida, houve uma mudança radical. É claro que eu continuo ainda pecando, eu continuo caindo, mas eu tive uma mudança radical. Veja, João está dizendo, também eu não o conhecia. Olha que interessante, eu também não o conhecia. Sim, João teve uma época que não conhecia Jesus. E todos nós temos um dia que nós não conhecíamos Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu posso dizer a você, antes dos meus 14 anos, eu não conhecia Jesus. E olha que eu já cheguei a ir para a missa, eu fazia catequese, eu tinha algumas questões religiosas, mas eu não conhecia Jesus. Eu comecei a conhecer Jesus depois dos meus 14 anos, quando eu descobri que o verdadeiro Jesus, ele precisa entrar na minha vida de verdade. Gente, não foi fácil para mim. Às vezes você fala, ah, mas para você é fácil falar, você é padre. Não, mas nem sempre eu fui padre. Nem sempre eu fui padre. E eu tive que um dia mudar radicalmente, porque eu estava numa vida de pecado. Então, qual foi o dia que eu vi Jesus? Qual foi o dia que eu conheci Jesus? Foi o dia que eu mudei de vida. Se você mudou de vida, esse dia você conheceu Jesus. Se você nunca mudou de vida, você nunca conheceu Jesus. Mas isso eu também não falo para te desanimar. Mas se você ainda não mudou de vida radicalmente, mostra que você precisa conhecer mais da palavra, ver Jesus de verdade. João está dizendo, eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Gente, isso todos nós precisamos dizer como João. Eu vi. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Ao ver Jesus, é preciso como João professar a fé. Este é o Filho de Deus. Ao ver Jesus, eu testemunho que Ele é Deus. E que a Ele eu vou servir. Então, gente, é isso. É isso que você precisa entender. A gente tem que parar de sair das fantasias religiosas. Ou seja, eu vi Jesus, eu conheço Jesus, mas vivo uma vida afastada de Jesus. Não. Você diz que conhece Jesus? Então, precisa viver de acordo com Jesus. e viver de acordo com Jesus em tudo. Porque aí, por exemplo, você pega pessoas que dizem que amam Jesus. Aí você vai no Instagram da pessoa, tem tudo contrário a Jesus. O jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta, os lugares que ela frequenta. Então, você tem que decidir se você é de Jesus ou se você é do mundo. E se você está no mundo, é porque você não viu Jesus ainda. Porque, repito, esse é o Jesus real. Quando você vê Jesus igual João Batista, você vai dizer, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. desde o dia que eu encontrei Jesus, como Maria Madalena, como a Samaritana, como o Zaqueu, como todos na Bíblia, quando se encontraram com Jesus, tiveram que mudar de vida. Amém? E aí, depois que você... Veja, eu vi e dou testemunho. Depois que você vê, você muda de vida e você começa a testemunhar para as outras pessoas. Olha, eu vi Jesus. E agora eu estou te apresentando o que eu vi. Eu estou te apresentando o que eu experimentei. Comece a seguir Jesus e a tua vida vai ser transformada. Olha que lindo. Primeiro eu faço uma experiência e depois eu testemunho esta experiência. Veja Jesus. Veja Jesus. Em nome do Senhor. E aí, eu vou te apresentando